Seja bem-vinda, seja bem-vindo à página de inscrição para a palestra Por que é tão complicado se comunicar nas redes sociais? Eu sou o Hugo Santos, serei o palestrante do dia, e nessa palestra nós vamos conversar sobre por que é tão complicado nos utilizarmos dos meios digitais, dos meios online para construir relacionamentos e comunicação forte. Nós vamos falar sobre o perfil de comunicação e como as pessoas gostam de serem tratadas nas redes sociais. Nós vamos falar sobre como sair de uma comunicação fraca para ir para uma comunicação forte, dentro desses meios digitais, construindo relacionamentos consistentes, entregando conveniência e conforto tanto para os nossos clientes quanto para os nossos colaboradores, colegas de trabalho, supervisores, seja lá quem for. Essa palestra acontece no dia 22 de julho, a partir das 15 horas, e além da palestra teremos também sorteio de livros, emissão de certificados e a sua entrada nessa comunidade de educação corporativa que a Fortix tem desenvolvido. Tá interessado? Se inscreva no formulário dessa página, vai ser super rapidinho, você vai receber e-mails com links para salas onde nós vamos transmitir esse evento e daremos todo o apoio para você poder participar com a gente, ok? Muito obrigado mais uma vez, vem com a gente nessa! Tchau! 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 Tchau!